Música Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série do Assassin's Creed Orange e bora lá mano Hoje o vídeo não saiu às 10h30 né, como saiu o último, saiu agora mais da noite né, se não me engano 8h30 da noite Mas amanhã às 10h30 já teremos um vídeo, um vídeo maior, já que amanhã termina o embarque, amanhã é o lançamento do jogo, beleza? Bom, fiz aqui algumas missões secundárias, o meu objetivo como em todos os Assassin's Creed que eu trouxe para o canal Tanto no Unity quanto no Syndicate, eu vou fazer somente as missões principais tá, as missões secundárias eu vou fazer em off Porque assim eu vou ganhando experiência com o jogo né, vou me finalizando mais ainda com o jogo tá Eu já peguei bastante a jogabilidade aqui, o que eu estou pecando mesmo é apenas no combate ainda, beleza? Bom, bora aqui dar uma olhada nas missões que temos Temos uma missão aqui, só que ela é nível 5, eu estou no nível 3 ali Então tá com o vermelhinho ali ó, eu acho melhor eu não fazer essa missão por enquanto E fazer uma missão secundária apenas nesse vídeo de hoje tá Deixa eu dar uma olhada, eu tava olhando aqui também as minhas habilidades, já upei algumas habilidades Como no caso regeneração, pra vida regenerar mais rápido não, pra vida regenerar mesmo Pois antes não estava recuperando a vida Coloquei também para assassinar aqui do ar Coloquei também esse ataque pesado, carregado Vamos ver o que eu mais coloquei Coloquei esse daqui, já tinha se eu não me engano Esse daqui eu acho que já tinha E coloquei esse também de ter um novo arco tá Só que eu ainda não peguei um novo arco, eu preciso ir atrás de um E chamaram a montaria, eu também já tinha upado tá Agora a diferença é que eu peguei um cavalo Como montaria aqui, antes era o camelo, agora pegamos um cavalo tá Bom, deixa eu dar uma olhada, temos algumas missões ali em cima Deixa eu ver, temos uma missão aqui do lado Vamos ver que missão é essa E pode ser que vire uma missão secundária Podem ver, temos muitas coisas aqui no mapa Podemos caçar animais também, eu tive que caçar alguns animais Para conseguir upar uma armadura, na verdade Melhorar uma armadura, melhor dizendo Vamos dar uma olhada nesse daqui ó, temos um aqui do lado Comendo Comendo, não sei muito bem o que é isso Vamos lá mano, peraí, falando não, eu quero aquele ali Bom, é ali dentro né, ali dentro da casa Vamos até lá então ver o que vai rolar É pra lá a parada Mano, 200 metros, beleza, vambora Eu não me acostumei ainda com esse mapa Mapa do Egito, Assassin's Creed Geralmente temos várias construções altas Para fazer alguns parkours bem loucos Só que aqui temos algumas construções Mas não são tão esplendorosas né Como eram nos últimos Assassin's Creed Mas é legal eles terem mudado isso Terem colocado aqui Egito Antigo Já que nunca tivemos E é tudo questão de costume né galera Então vamos lá mano, falar com o cara Nosso Medjay, você voltou O que aconteceu com a sua oficina? Esses soldados filhos da puta O capitão do Ptolemeu me viu fazendo uma espada E me acusou de ser um rebelde E ele não errou Pegaram minhas ferramentas? Ah, malditos Se o A inteira precisa de um ferreiro Até eu Não posso te ajudar, Bayek Não até pegar de volta o martelo e a tenace E aquele capitão feio igual a Pepe Parar de me encher Onde eu posso achar esse capitão Com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui Acampamento Chetche Vou trazer as ferramentas E dar um jeito no capitão também Beleza, então temos que ajudar Ali o ferreiro Pegando as ferramentas Deixa eu aqui marcar a missão Eita, onde é essa missão maluco? Geralmente fica marcado em amarelo Podemos vir por aqui também Eu acho mais fácil Martelando a bigorna Nível sugerido é o 3 Estamos no nível 3 Então de boa Encontre e recupere as ferramentas Encontre e mate O capitão O problema é que o capitão nunca está sozinho Deixa eu ver Eu marquei a missão É por aqui É só ir reto ali Tá, vamos dar uma olhada então É ali a parada Exatamente ali Alvo localizado Boa Ah, então é isso A missão fica marcada Mas temos que pegar a águia Para localizar Exatamente aonde que é Exatamente o alvo Localizado Acho que eu preciso subir aqui Eu depois para sincronizar Talvez Seja isso Bom, bora aqui voltar Agora já sabemos Aonde está a missão Agora deve ficar marcado ali no mapa Já está marcado Vambora Eu vou chegar tentando dar uma flechada Pelo menos no capitão Para já diminuir a vida dele Novo local descoberto Área restrita Área restrita Então não podemos Ser vistos aqui Se tirar foto Dá uma atrapalhada Às vezes Porque às vezes Aperta o botão junto Imagina o que acontece Numa batalha Pode ferrar muito a vida Tá Temos que entrar aqui Vambora Eita Vamos vir para cá Vamos tentar ir no stealth Podemos chamar a águia Para marcar Alvo localizado Outro alvo Já tinha localizado esse Tentar dar um headshot Bem que eu acho que Eu não tenho nem força Para isso ainda Eita Eu estou sem munição Mano E agora? Caraca Eu estou sem munição Velho Deixa eu ver se consigo fazer munição Temos aqui ó Criação Não podemos criar nada Preciso de tronco de madeira Para poder criar flechas Bom Vamos para cima do cara então Está atacado o stealth aqui Derrubei Foi para o saco Boa Vamos no stealth Que eu acho que no começo É mais tranquilo Tem um baúzinho aqui As ferramentas Tá Achamos as ferramentas Só falta agora Matar o capitão O cara não morreu? Não O cara está Não morreu Mas está agoniando ali Agonizando Nem tem como matar Beleza Vamos lá Cadê o capitão? O esquema seria pegar o capitão No stealth também né? Não consigo chegar no stealth Até o capitão Já que eu não tenho flecha Hum Já vamos ver Ah vai Se esconde Se esconde Se esconde Boa Tem um cara chegando Eu não sei como eu pego esquiva Esquiva não É Proteção Cover Boa Foi mais um Eu não estou matando eles né? Estou atordoando apenas Eu queria matar O meu objetivo era matá-los Tá Temos dois ali Podemos pegar a águia Para ver melhor aqui né? Podemos marcar eles também Já está marcado Temos um Bom Temos ele e o capitão apenas Vamos com calma É claro que não ia dar Para matar o capitão No stealth Deu Deu Eu jurava que não ia dar Mano Só tem mais um agora O BNB vai ficar feliz Comprar acima desse Muito rápido hein Eita Tinha mais um Que eu não tinha visto Tentar atacar por cima Não consegui Atacar nenhum por cima ainda Não foi dessa vez Para mim não Esses escudinhos Estão mais tranquilos Ah outra coisa Eu coloquei alguma coisa Na minha espada Que solta um Veneno Alguma coisa assim Que Dá uma atordoada Dá uma envenenada Mesmo nos caras Tá Não matei o capitão Mas ele está aqui Agonizando Consegui pegar algumas flechas E bora lá Voltar para o BNB Ah Vou matar esse aqui também né velho Não vou deixar esse cara vivo Talvez até pegue flecha Será? Se tentar vasculhar Tem como vasculhar o corpo? Hum Eu acho que tem como vasculhar Só se matar ele Pelo menos o outro Sino Squid era assim Mas é muito mais fácil né Você nocautear Do que matar Será que tem como Eu pegar o acampamento? Não tenho certeza Tá bom Mas já matamos geral ali Vamos vazar agora Voltar ali no BNB O grande complicado Desse jogo São os nomes né velho Os nomes bem estranhos Vou te falar Que eu estou com saudade Do Ezio até Viu mano Mas vamos lá O personagem do Syndicate Era muito da hora O Syndicate ou do Ou do outro Acho que era do Syndicate Mano Que tinha O homem e a mulher né Como foi lá? Era muito da hora velho Vamos aqui falar com ele Suas ferramentas Aquele capitão Nunca mais vai voltar aqui Enfim Posso reabrir a oficina Já me dá uma espada De bônus né mano De agradecimento De nada Só obrigado Achei essas armas Que tinha escondido dos soldados Por favor Escolha uma pra você Bom Eu sou mó pedinte hein mano Eu sou muito pedinte Todas tem o mesmo valor Tá Todas tem o mesmo valor Temos aqui uma arma longa Não gosto muito Temos aqui um machado Temos aqui um escudo E temos Só né Somente isso Deixa eu dar uma olhada Aqui no escudo Esse escudo é feito De bronze e couro Boa proteção Repele algumas armas Bem fácil O ruim que não dá pra saber né Se é mais forte Ou mais fraco Que o meu Deve ser mais forte Não é grande Mas essa massa Pode rachar até os crânios Mais duros Temos a massa aqui Que eu chamava de maçã Lá no Time Light A lança é afiada E longa Pode ficar longe E ainda ferir os inimigos Falando em Day Light Galera Teremos vídeo novamente Do Day Light E não sei quando Talvez amanhã Era pra ter soltado hoje Mas hoje eu não Vou conseguir eu acho Eu vou pegar o escudo Eu acho mano Vambora Obrigado Escudo 15 É mais forte que o meu Eu acho hein mano O meu escudo também é 15 É sacanagem né Ah Mas aqui é melhor De PV ali Não sei o que é PV Mas é melhor Esse aqui é um escudo raro Só que eu só posso Equipar ele no nível 4 Beleza Temos então Que upar esse nível Vamos pegar mais uma missão Aqui secundária Porque assim eu consigo Um par E no próximo vídeo No vídeo de amanhã Já vamos fazer Uma missão principal Beleza Chamar aqui nossa águia Pô Começando a gostar do jogo No começo Não é que eu não gostei É que por ser tão diferente O jogo Eu acabei achando Meio estranho Mas agora velho Tô começando a achar Bem da hora Como eu disse né Tudo é questão de costume Mesmo velho Tá vamos lá Marquei já a missão Sempre que você joga um jogo Não sabe muito O que tem que fazer Não sabe muito jogar O jogo acaba Ficando um pouco chato Mas é só você persistir um pouco É Continuar jogando Que você acaba animando É que aconteceu isso comigo velho Como eu disse Não que eu não tenha gostado Do início Mas eu falei né Eu preferiria aí Uma Sei lá Revolução francesa Foi bem legal Alguma coisa antiga Mas era moderna Podemos dizer né Era moderna Que eu digo De 1800 1900 Por aí Tá vamos subir aqui então E vamos ver Essa próxima missão Que temos que fazer Ah tá Aqui onde começamos Tem uma missão aqui Para pegar Se não me engano Na verdade duas missões Eu vou tentar fazer Essas duas missões secundárias Já nesse vídeo A fonte de água fresca Na caverna de Amanai Encontre a caverna de Amanai Nas montanhas Melhor dar uma olhada Duas missões adicionadas Vamos dar uma olhada aqui Eu cortei O cara tava falando Nossa Temos muitas Muitas notificações Eu não gosto de notificações Velho Tirar todas Missões Deixa eu dar uma olhada Temos três então Ah Qual está mais próxima É essa Só que o nível dessa É cinco Temos nível três Nível dois Começar essa reunião Em família Depois já vamos Para nível três Nível dois É mais tranquila Não devemos ter Muitos problemas Ainda mais no stealth Eu vou tentar Mais no stealth mesmo Claro Às vezes não vai dar Não é sempre Que eu vou conseguir no stealth Mas vamos tentar A maioria no stealth Então a gente precisa Fazer ainda um assassinato Por cima Que eu não fiz Para ver a animação A animação Assassin's Creed Sempre é muito boa Vamos dar uma olhada Aqui Pegar nossa águia Eu quero que você suba Aê Subiu Temos que achar Agora o alvo O objetivo Está para cá A parada Nível quatro Cara Maluco Tudo nível quatro Ali dentro Tem uma galera Dormindo ali Ou dormindo Estão mortos Grito eu Que estejam dormindo Tá Não achei o objetivo Ainda Mais um soldado Aqui Defendendo Aí aparece Quem está defendendo Quem está dormindo Quem está fugindo Lembra um pouco Um pouco A mecânica Do Wat Dogs Será que eu não vou achar Outra coisa que eu não sei Se a minha águia é detectada Eu acho que não Um pássaro Um pássaro Normal É aqui a missão Só que eu não consegui achar Ainda o local exato Encontre o resgate Resgate Na verdade Terremunhos fazendeiros A águia não está bem hoje não É a águia Não consegui achar a galera não Tem um cara ali em cima É um cara aquilo? Talvez nem seja um cara Vamos na raça então Invadir aqui Dois pés na porta As construções Do antigo Egito São sensacionais Só que sei lá Eu nunca pirei Por antigo Egito Sempre gostei Mais história Mais atual Galera dormindo Vai morrer tudo Vai ser igual Aquele episódio Do Alking Dead Que os caras Invadiram lá O Como chama? Aquela construção Lá dos salvadores E mataram o geral Dormindo Isso não é um spoiler Isso aí já foi Há muito tempo atrás Tá Será que eu dou uma flechada? Acho que se der flechada Eu posso chamar atenção Nível 4 Hum Nível 4 Eu não vou dar flechada não Velho Tentar fazer o seguinte Tentar ir por cima Tentar pegar ele Na crocodilagem Ali Como que eu faço? Não teve aquela animação Teve uma animação Mas não foi do jeito Que eu esperava Velho O cara subindo aqui Queria muito saber Como eu pego o cover Boa Foi mais um Isso aí Vamos só no stealth Aqui maluco Ih Acho que já chamei atenção Hein Não sei como Mas acho que já chamei atenção Mas ninguém me viu Mas a terra Tá esbranquiçada E a trilha sonora Deu uma aumentada Agora O que é isso aqui? Saquear Cristal de carbono Acho que ninguém me viu não Porque eu entrei Numa zona restrita Eu acho Queria chegar Aqui é pra se esconder Beleza Não tem ninguém próximo Não Objetivo próximo Ainda não encontrei Objetivo Os caras estão vindo Tem que se esconder Agora Esconder Esperar os caras passarem Eles não devem me achar Aqui dentro Pelo menos Espero que não Nível 5 Esse cara Aí Mano O cara me pega Ele me arrebenta São vários ali Vários 2 3 O que era bem bom Nos outros Que eu gostava de usar Era aquela bombinha De fumaça Nossa Dá uma ajuda Absurda Não sei se temos aqui Onde foi parar O sacerdote Que interroguei Ele morreu Já é Deixa os caras passarem Ali Mano Me contive Agora Eu queria muito ir pra cima Deles Mas me contive Caraca Eu não achei O objetivo Ainda Aí Alvo localizado Conseguimos achar Então ali O alvo Deixa eu ver Onde ele está Ele está Trancado Em algum lugar Subterrâneo Está numa Uma jaulinha Bem parecida Com a do Como chamava Aquele jogo Eu fiz até série No canal também Mas esqueci Eu não vou lembrar Agora Quando eu lembrar Eu falo Os caras foram embora Pra lá Eu não tenho Aquele ataque Pra pegar dois De uma vez Ainda Eles desceram Aqui Eles desceram Ali Nós vamos lá Pro objetivo 95 metros Isso é legal Se desse Pra marcar Todos os inimigos Com a águia Seria mais Tranquilo Se alguém me ver Aqui já era Com essa Não consegue Fular pro outro lado Não Como não Lógico que consegue E a sonora Está bem tensa Me viram Abaixa Abaixa Não Fala que eles Tirar foto Atrapalha Às vezes É Eu não gostei Do mal De que ele Pega Cover Não Velho Talvez Eu não Esteja sabendo Fazer Boa Fica baixado Fica baixado Que está vindo mais um Ali Este lugar é sagrado 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 Para você Maluco Boa Foi mais um Não Podem Nos Prender Assim Aqui tem Cara falando Eu não Sei aonde Eles Estão Estou Meio que Na sorte Aqui Alguns Aparecem Alguns Não Eu acho Que tem Como marcar Ainda Vou tentar Marcar Novamente Aqui Uma Águia Deve ter Um jeito De marcar Alguns Ficaram Marcados Eu acho Que só Vendo Já Marca Vamos tentar Achar Algum Que eu Não Vi Ainda Para ver Se é Isso Mesmo Tem Um Ali É Exatamente Isso É Tem Tem Uma Set Avisando Mostrando Onde Eles Estão Tem Um Cara Fugindo Tem Mais Um Ali Do Lado Que eu Não Sei Onde Está Boa Não sei Se eu Marquei Todos Mas Marcamos Uma Boa Maioria Dos Caras Tem Um Cara Ali Está Chegando Stealth Por Trás Dele Na Surdina Vamos Na Surdina Boa Foi Mais Um Está Ali Embaixo A Jaula Que eles Estão Isso É Legal Se os Caras Pudessem Me Ajudar Se o Cara Que eu For Liberar Agora Pudesse Me Ajudar A Batalhar Também Chegando Mano Espera Ae Estrancar Porta Estava Aberta A porta Maluco Corre Vai Onde Está O Teram Ah Por Amon Os Ferimentos Mataram Ele Leve o Corpo Teram A Fazenda Dele Agora É na Correria Agora Não Tem Como Matar Ninguém Mais Não Consegue Pular Corpo Consegue O Cara É Bolado Fortíssimo Cara Vou Sair Daqui Tem O Cara Ali Na Frente Vou Deixar O Corpo Dele Aqui Vou Lá Matar Acho Que Melhor Melhor Porque Como Vou Matar O Cara Depois Não Tem Como Será que O Outro Lá Frente Vai Ver Só Espera Só Espera Agora Estão Vindo Mais Dois Ali Bem Que O Nível Deles É Bem Baixo Nível 2 Mas Pelo Menos Vamos Tentar Matar Um No Stealth E O Outro Vamos Dar Pancado Meu Medo É O Outro Chamar Ajuda Pode Complicar Demais Nossa Vida Boa É Outro Arqueiro Vai Fora Boa Dois Espadadinhas Tranquilo Arrascamos A garganta Dele Ou Rasgamos A garganta Não sei como Se arranca Uma garganta Tem Alguma coisa Aqui Dentro Ah Tem Os Caras Dormindo Aqui Nossa Só Pisão Na jugular Aqui Caraca Que da hora Matamos Geral Vambora Agora Pegando Aqui O corpo Do Brother Meus Sentimentos Brother Vambora Acho que Agora O caminho Tá Livre Ali Pesado Mas Tem Mais Um De onde Tá Saindo Esses Caras Véi Nossa Joguei O corpo Do Cara E O Outro Lá Veio Os Caras Morrendo No Chão E Não Faz Nada Nem Suspeita Boa Amém Temos a cabeça No chão Saquear Aproveitar E saquear Aqui Peguei uma espada Comum Ali Como for Bola Podemos Desmontar Depois Eu Acho Vamos lá Diretão Estou Quase O pano Para Nível 4 Para Pegar Um Atalho Aqui Vambora Já Estamos Fora Da Zona De Perigo Acho Só Corre Agora Mano Temos Um Laguinho Mano Tem Tem Uns Barcos Aqui São Animais Para Pilotar E São Muito Rápidos Pilotar Dirigir Mas são Bem bons Mas depois Eu vou dar Uma olhada Para vocês Aqueles barcos Ali Talvez No próximo Vídeo Mostre Temos Mais Uma Missão Para Fazer Eu Não Tenho Não posso Passar De meia Hora Esse Vídeo Por Caso Do Embargo Então Tem Que Fazer Rápido Essa Missão E A Outra Já Quase Chegando Leve O Corpo A Fazenda Dele Chegamos Velho O O que fizeram Com a Fazenda De Teremun? Queimaram Tudo Trago Mais Notícias Onde Está Aissa? Ela Está Aqui Com o Filho E a Filha A Família Inteira? Infelizmente Vejo Que Teremun Também Pagou O Preço Pela Audácia Eu Eu Disse A Ele Que Tanta Rebeldia Só Poderia Trazer Dor E Sofrimento Mas O Que Aconteceu Eles Viram Os Soldados Vindo E Se Esconderam No Porão Mas Os Soldados Queimaram A Casa Toda Para Dar Uma Lição A Todos Ah Sinto Muito Deixe O Corpo Lá Embaixo Eles Vão Andar Juntos Para Duat Beleza Coloca Teremuna Para Descansar Junto A Sua Família Morreu Geral Caraca Os Caras Malditos Eu Vou Matar Muito Não Foi A Sua Rebeldia Que O Matou Sene Foi O Regime Doentio Do Pitolemeu Caraca É Todo Mundo Aqui Mano Eles Davem Queimar Como Era Uma Cultura Deles Antigamente Ou Embalsam Não Sei Uma Pergunta Mais Um Ponto De Abilidade Aumentamos O dano Da vida E Da força Se não me engano E Já Vamos Direto Fazer Aquela Próxima Missão Aqui Temos Duas Missões Uma Secundária E Uma Principal Quero Fazer Essa Secundária Ratos D'água Encontra Caverna De Amanaya Amanai Nas Montanhas Já Está Rastreando Deixa Eu Dar Uma Olhada Onde Que É Para Lá Queria Pegar O Barco Para Mostrar Para Vocês Vou Pegar Não Vamos Andar Muito Com Ele Só Para Vocês Verem Que Da Hora Que Está Velho Eu Achei Muito Mas Muito Rápido Se Liga O Impulso Dele Olha Isso Velho É Muito Mas Muito Rápido A Parada Claro Melhor Ir Assim Do Que Ir Andando Até Que Vamos Conseguir Andar Bastante Aqui Na Água De Olho 600 500 Metros Foi Bom Até A Melhor Coisa Que Eu Fiz Foi Ter Usado Esse Barco Agora Vamos Usar Correria Mesmo Utilizando Algumas Tecnicas Aqui No Parkour Eu Gosto Bastante Dessa 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 Por Do Parkour É Muito Da Hora Eu Gosto Bastante De Edifícios Altos Gostei Tanto Do Sindicate Do Unit Por Causa Disso Tínhamos Velho No Unit Se Tínhamos Uns Edifícios Gigantescos Muitos Gigantescos Mesmo E Era Bem Da Hora Aquele Salto Também Era Bem Da Hora Sei lá Eu Espero Que Tenha Uma Evolução Que Possamos Ter Mais Prédios Aqui Não tenho Certeza Mas Pode Mudar Temos Um Mapa Gigantesco Aqui Conhecemos Bem poucos Que Estou Correndo Cadê Meu Cavalo Tá De Sacanagem Cavalo Horse Não Temos Um Nome Para o Cavalo Vambora Eu Não Gostei Isso Daí Também De Ir Para Estrada Porque Você Aperta O A Para Poder Aquele Sprint E Ele Vai Lá Para Estrada Eu Não Sei Como Faz Acelerar A Velocidade Do Cavalo Eu Acho Que Apertando Analógico Mesmo Só Pode Agora Ficou Mais Puxado Que O Cavalo Subir Essa Montanha Aqui Tentar Pegar Um Atalho Podemos Caçar Como Eu Disse Nossa Irre Legal Mas Geralmente Podemos Pegar Couro Ou Algumas Coisas Animais Agora Eu Peguei Couro Usamos Para Melhorar Armaduras E Tudo Mais Mas O Que Eu Preciso Mesmo De Tronco Depois Eu Vou Pegar A Águia Quando Estiverem Off Dá Uma Procurada Em Troncos Eu Nem Sei Se Vou Conseguir Chegar Onde Eu Quero Daqui Provavelmente Não Deixa eu Dar Uma Olhada Tem Como Boa Até Um Coro Ali Em Cima Deve Ter Bandido Dentro Nossa Quase Eu Entro Um Bug Ali Eita Errou Hienas Caraca Hienas São Muito Fortes Velho Tem Medo De Hienas Eita Quase Tomaram Pau Delas Hienas Geralmente Andam Em Bando Geralmente Não Andam Em Bando Olha Meu Poder Se Veram Como É Bom É Solta Minha Espada Ali Eu Não sei Se o dano Da minha Espada Quebra Quem souber Digam Nos comentários Pegamos Bastante Couro Muito Muito Couro Velho Estava Com medo Das Hienas Mas Não É um Tigre Não É um Leão Uma Hiena Eita Estava Dormindo Mano Todos Seus Amigos Batalhando Com Você Dormindo Aí Eu Preguiçosa Cuidado Cheio De Hiena Aqui Velho Tem Inimigo Não É Amigo É você O que Está Fazendo Bayek Soube Que Você Voltou Fique Quieto Eles Vão Te Ouvir Quem Vai Me Ouvir Os Bandidos Os Desgraçados Tomaram A Fonte Quase Todos Deste Lado De Siwa Pegam Água Dessa Fonte Vamos Para Cima Deles Mano Mate Os Bandidos Calma Chegar no Stealth Chegar no Stealth Complica A parada Dá uma Flechada Nossa Minha Flecha Foi Fraca Agora Mano Vou Dar uma Opa Nessa Flecha O cara Vai fugir Não vai Me ajudar Não Certeza Que Não Boa Melhorei Melhorei Na Batalha Aqui Da Hora Estou Escondido Estou Escondido Puxa Flecha Ele Levanta Espera O cara Chegar Aqui Pegar De surpresa Área De E Radiação E E Não E Radiação É só Um E Beleza Foi Para o Saco Já Veram O que Tem Com ele Aqui Tem Nada Aqui Também Não Tem Nada Não Garra Esse Cara Não Escondê Ele Escondê Ele Beleza Carregar Não Quero Saquear Tem Um Cara Ali Embaixo Consegui Pular Nele Daqui Será Boa Vai Rápido Vai Rápido Nossa Demorou Demais Mano Caraca Demorou Demais Para matar O Outro Contra Ataque É Muito Bom Também Era Na Jugular Não Tem Nada Para Pegar Esses Caras Aqui Essa Paradinha Azul É O Meu Poder Meu Fedor Do Mal Ali Pegamos Ali Um Escudo Ah Eu Vou Para C Para C Para C Para Para Outro Está Com Escudo Ali Vai Ser Complicado Não Não Ah Eu Não Gostei Eu Gostei De Foto Mas Dá Uma Atrapalhada Absurda Ah Vou Recuperar Essa Vida Agora Espera A vida Que O Cara É Bolado Aqui Travar A mira Trava A mira E logo Sai Boa Boa Tem mais Tem mais Gente Ali Na Frente Vamos Avançando Aqui Mate Os Bandidos Estão Ocupando Tem Bandido Vivo Então Nem sei Se é Para Acá Estou Saindo Da Parada Voltar Tem a marcação 99 metros 80 metros Vambora Se eu não me engano Ficou algum inimigo Lá em cima Talvez Um inimigo Ali em cima Desce Aê Mano Tomou Uma na pedra Para ficar Esperto Tem mais um Descendo Eu acho Então Já era Boa Bandidos Vão Pensar Duas Vezes Então Missão Concluída Mais uma missão E bom Galera Então é isso Ficando por aqui No vídeo de amanhã Já vamos Dar seguimento As missões Principais Dando andamento Aqui na história Então é isso Ficando por aqui Dê um like O favorito do vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação no canal Se inscreva Caso seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais